Quando você percebe, você entrou num labirinto Muito difícil de sair Queria muito te ver Nós falamos a noite inteira, quase não doer Não, estou louca, tenho certeza que eu vi o Tinder instalado no seu celular E as histórias são todas iguais Lembra desse vestido? Quem te passou, meu nome? Não faz diferença Relatos reais, histórias reais Maluco, esquece Por que ela já está fazendo isso? Você me bloqueou? Que fofo, parece que a gente tem simponia mesmo Eu vi, eu vi Eu quero mais contato com você Certeza? Alguns contatos são gostosos 10 de novembro às 9 da noite a gente tem um encontro ao vivo aqui no YouTube Para uma super live Relatos da convivência com o narcisista Eu espero você O narcisista, ele vai precisar te isolar Para ele poder fazer o que ele quer Então É como se fosse uma hipnose E quando rola uma hipnose O que acontece é que Eu preciso ganhar a tua confiança Eu ganho Eu faço com que você Entre na minha E aí você começa a ignorar os outros elementos E aí eu te planto uma ideia na cabeça É isso O narcisista faz isso Ele te hipnotiza de alguma forma Então Ele ganha a tua confiança Ele faz você perder todo mundo Ele tira os amiguinhos de cena Mas num primeiro momento De um jeito muito legal Muito sedutor E normalmente E repetido As ideias repetidas Então A primeira coisa que você vai perceber É o teu tempo sendo drenado É você se afastando das suas coisas Das suas coisas, do seu trabalho Dos seus amigos E você começa a ter Acho que a primeira coisa também Antes de tudo Você vai sentir que tem alguma coisa errada Como assim? Tem Tem alguma coisa Que E isso não é Explicável Mas tem alguma coisa Dentro da gente Que Eu acho que 99,9% das pessoas Que passam por isso Falam assim Nossa Tive também Que é aquela coisa do Hum Tem alguma coisa errada Que não fecha Alguma coisa que não fecha Que você não sabe o que é É a pessoa que mostra legal Mas é a sensação de que é estranho Que tem alguma coisa estranha Não ignorem essa sensação Intuição? É uma intuição Que te diz É Sabe quando parece bom demais Pra ser verdade? Então Hum E essa sensação Depois Sempre quando você conversa Com alguém que passou por isso É difícil essa pessoa Não ter tido Esse desconforto Tipo assim Tem alguma coisa Tem alguma coisa que não bate E ela não sabe explicar o que é É só uma sensação Então eu acho que antes de tudo Antes das red flags A gente poderia falar Da própria pessoa Existe um choque Que é quase energético Que é uma É uma percepção Um Não sei Eu sinto estranho E que a gente ignora E eu Eu pelo menos senti em todos E eu não Sentiu no início? Senti Em todos? Senti É quase como se fosse Eu senti Você sabia que tinha alguma coisa Errado Mas não conseguia É É Deixar de ser atraído Pra aquilo? Eu lembro Que eu fui tomar café da manhã Com uma amiga minha Depois de um deles Que eu tinha conhecido Conhecido É E eu falei pra ela Eu falei assim Hum Eu não sei Tem alguma coisa Que eu não sei o que é Não sei Meio estranho E aí ela falou assim Ah, mas você gostou Não gostou É um gostar Que meio que puxa Que incomoda Mas é um gostar Que puxa É um estranho Que puxa É um Naquela fala Se eu tivesse Do meu lado Alguém que falasse assim Mas estranho como? Explica melhor Fala um pouquinho Vamos te exerir Um pouco isso Eu não teria ido Pra um segundo encontro Entendi Aonde encontrou? Entendeu? Sabe? Falta a gente se ouvir E às vezes botar pra fora E alguém que te devolve Uma fala um pouco Peraí Porque se a gente tem Aquela pessoa que Nossa, como eu quero Que a Simone encontre alguém E tal Legal Mas o amigo Que é amigo Ele questiona Aquilo que você De repente Não tá querendo escutar Exato Ou não quer ouvir Ou não quer ouvir Por exemplo Eu tenho uma relação Muito tranquila com a Ana Então muitas vezes A Ana faz o papel Do advogado de Apo Ela vem ali questionar aquilo Ele já me olha Assim como que ele Ela vem Ela com questionamentos Incômodos Mas aí eu sempre falo Eu sou sincericida Porque o amigo Eu falo assim Alex, não queria Não sei o que Mas eu achei Eu não sei Tem uma coisinha aqui Aí ele olha pra mim É É É Porque a gente tem Aquele amigo Que quer assim Que é tanto que dê certo E ele entra um pouco Que ajuda a minha nação Ele ajuda a jogar A gente Imagina Não é por mal Exatamente Não é por mal Porque é isso Exatamente isso que você falou Mas é mais amigo Poliana, né É Que fica Ah, para com isso Isso que você falou É real Falta a esse amigo Do Mas por quê? Questionar alguma coisa Como que foi esse encontro? Onde conheceu? Porque você está ali envolvida O outro que está de fora Consegue estar tendo Um olhar diferente Mas às vezes Ele está tão mais envolvido Que você Querendo que dê certo É Eu acho que Escutar O outro Se escutar Né E escutar o outro Poderia salvar muita coisa Porque É meio que inevitável Eu Eu pessoalmente Nunca conversei com ninguém E olha que eu converso Com muita gente Que tenha passado por isso E que não teve esse Hum Hum Tem alguma coisinha Que não bate Essa coisinha Que não bate Não bate Aham É E de bandeiras vermelhas É isso O narcisista Ele vai Te isolar Ele vai te plantar Ideias De que pessoas Não são tão legais Seu amigo tem inveja De você Sua família Não é tão legal Vamos ser só nós dois Ele te fecha No mundo Né E também não permite Que você vá sozinha Como assim Por exemplo Eu já vi Uma vez Uma paciente Falando assim Não Ele vai lá pra casa Aí ele A gente passa o final Semana inteira Eu falei Mas você não tinha aniversário Daquela Sua amiga Tinha Eu falei Mas ele não quis Que você fosse Não Ele falou assim Se você quiser pode ir Eu te levo Né E ele falou mesmo Aí ela Não Mas eu não queria ir sem ele Até porque eu falei De todo mundo Assim Como é que eu ia chegar Na festa E não levar o meu namorado Aí ele falou Ué Você diz que eu tô em casa Fiquei vendo um filme Eu falei Olha Pouco provável Que esse cara Seja um narcisista Porque ele fazia assim Ele falou É que eu não gosto mesmo Acho que era mais tímido Do que outra coisa E ele falava De boa Vou ficar aqui Vai tranquilo Vou ficar aqui Lendo meu livrinho Olha se quiser Eu vou lá Te pego E ela falava Estranho Porque ela tava acostumada Com o outro Que não podia nada Ela falava Ele vai aprontar alguma coisa E a casa dela Era cheia de câmera Aí ele falou Fica tranquilo Você pode ver Pela câmera Que eu vou tá aqui Eu literalmente Se eu não tiver aqui Na cama lendo Ou vendo uma série Eu vou tá tomando banho Ou fazendo cocô Fica tranquilo E aí ela não conseguia entender Porque ela tava acostumada No padrão Que tipo assim Não, você Se você não vai Eu também não vou Não, sabe E essas relações Elas são muito É isso, né Esse domínio Quando você percebe Ou se você não vai Eu não vou Essa coisa de estar muito junto Ou você Só vou se você for Você faz um stalking Você faz o seu próprio stalking É uma coisa de louco Então, por exemplo O narcisista Deixa você ir Mas você vai E você tem que mostrar Tô aqui Cheguei pra gravar na Bia Só tem mulher Não tem ninguém Você tá reforçando É Estou entrando no Uber Então, você começa a dar satisfação O tempo inteiro Do seu comportamento Da sua fala Condiciona você Ter aquela questão de Porque ele começa dando A satisfação, né Exato Ele começa dando E você começa a achar o quê? Se ele tá dando a satisfação O normal é dar também Não, o normal E também achar tão bonitinho Ele tem ciúme de mim Por isso que eu preciso reforçar isso Parece carinho É carinho É uma forma de carinho Ele quer saber onde eu tô Porque ele começa a mandar No celular Olha, tô aqui O pessoal mandou um beijo pra você E você fala Bom, tô lá, né Tô aqui, olha Isso acontece muito É Que nem falar Não, pode pegar no celular Não tem problema Mas você começa tipo assim Ah, bom, ele tá me dando a senha Eu vou dar Eu vou dar também Mas depois ele troca Sabe que ele tem um monte de chip, né Exatamente Que tem vários aparelhos Exatamente Aí você trouxa Foi lá Deu o seu Exatamente E eles colocam, né Assim, quando você vai ver Você tá com o computador Que tá todo rastreado Teu celular também tá Exatamente Então, uma vítima Desse tipo de abuso Ela tem a vida inteira Dela revirada, invadida O comportamento dela Que é condicionado Então Ela passa Sempre que tem um vídeo Sobre narcisismo É clássico, né A mão da marionete E tal Porque é isso Você passa a viver Uma vida Em função Em função Comandada Exatamente É muito difícil E quando termina Você não sabe viver De outra forma Por isso que o descarte Quando uma pessoa passa Pelo grande descarte É tão violento Porque você fala Tá, mas e agora? Tá condicionada Cortou a corda Eu faço o que? Aquilo Você tá condicionada E eu Você tá falando Toda monitorada Eu tive algumas pacientes Que o carro era monitorado Tinha um chique Aham Sim Então eu sabia tudo Sim Sabia Parou no posto Botou a gasolina Foi pra não sei o que Ficou tanto tempo Naquele lugar Parado Exatamente É desesperador Assim O ciclo é terrível Quando termina é terrível Pra você se refazer É terrível É uma experiência Que te transforma Uhum Não Eu não acho que tem Não tem como você voltar Quebra a tua inocência Uhum O teu jeito de ver A vida muda Você fica mais duro E outro dia Até levemente paranoica Leve Eu desconheço essa palavra Entendi Moderada Gravemente É O negócio fica sério E tem uma coisa A gente começa a ver também Sinais em tudo quanto é lugar Porque a pessoa fala Oi Esse aqui tá meio narcisista Esse oi Foi meio estranho Então a gente começa a ficar Hiper vigilante E isso é tão ruim Outro dia eu fiz um vídeo Eu falei Cara Eu gostava tanto da Simone de antes A Simone de antes Ela era leve Ela era brincalhona Ela era Boba pra caramba Uhum E ela não existe mais Ela existe na minha memória Ela existe em fotos Ela existe num registro familiar Mas ela Ela não existe E isso me dá Não é raiva Porque já foi pra algum lugar Esse sentimento Mas me dá dó Porque foi um vendaval Que passou Outro dia eu perguntaram assim Falaram Era um comentário Nossa Nossa você passou por tudo isso Para ajudar pessoas Que bom Com uma mãozinha Eu falei Eu não queria nada disso Isso é positividade tóxica É Tudo maravilhoso Gente não Não Eu queria não ter passado Não nada disso E tá tudo bem Mas já que aconteceu Então Que seja frutífero Que seja bom Que seja bom E que possa beneficiar Porque me ajuda É um processo que me ajuda Na minha cura também E nesse processo Você ajuda outras pessoas Mas eu acho que a gente Não pode romantizar Sim Não dá pra romantizar abuso Sabe Ah foi bom Porque aí você ajuda outras pessoas Peraí Então escolher um Pra Cristo Não Né Eu gostava Não foi pra isso Não Não Porque senão a gente transforma o abusador Num cara Ele fez uma coisa que foi boa Exatamente Transformou assim Ele descobriu o potencial da Simone Olha você Cresceu Não Mas aí é a positividade tóxica Ele fez uma ação Que descobriu um lado bom da Simone Mas eu já era legal Sim Era bacaninha Era gente boa Você já tinha essa prodisposição Com as pessoas Né Essa empatia já tava lá Já tava Não precisava ninguém vir Detonar a minha cabeça Então A gente tem que tomar cuidado Pra não romantizar abuso Pra não Sabe Pra não inverter as coisas Perfeitamente E dentro do que aconteceu A gente vai fazer o melhor possível Eu sempre tenho meninos Falando Eu espero ter ajudado Porque é isso Às vezes não consegue Você não sabe Você não sabe se é a hora do outro Exato Cair a ficha Isso também é muito Muito Aquilo que a gente tava falando no início É Às vezes você fala Fala Né Tem essa amiga que chega E você observou isso Você observou aquilo É Mas não é a tua hora de ver Sim Isso também é uma coisa Sim Né Que a gente sempre vê Acontecer Sim Eu não tenho a gente Eu não tenho a gente If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up, and make a statement I'm gonna slow up, no I don't take shit I got no love, for the famous If you wanna play tough, and wanna hate this I'll always show up